Já costumeiramente faz com a Rascaeta, todos jogadores inteligentes, ótimos jogadores, vai dar tudo certo. Obrigado Rogério, bom jogo Dudu. Um minuto de silêncio. Algo autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo para Flamengo e Vasco. É o clássico dos milhões, ao vivo aqui no Pay Per View do Cariocão. Bola com o Flamengo na defesa com o Bruno Viana, primeira participação dele hoje o substituto do Rodrigo Caio. Veio Felipe Luiz jogando para Gerson pelo meio, já aparece recuperando pelo Vasco Andrei. Galarça, bota a bola para a corrida do Gabriel Peck e sai do gol Diego Alves, o toque é curto até o Bruno Viana. Arão. Pela direita a participação do chileno Isla, bicampeão da Copa América com o Chile. Arão virando o jogo para Felipe Luiz. Bruno Henrique. Bruno tem um desempenho fenomenal quando pega o Vasco, hein? Anote aí para você não perder a conta, porque são sete gols em clássicos com o Vasco. Subiu a bandeira, Isla estava impedido. Dedorou o Thiago Farinha, assistente número dois. Até agora no Carioca, dois jogos e um gol do Bruno Henrique. Impedimento corretamente marcado no toque do Gabi para o Isla. Vem Vasco pela esquerda, na velocidade do Zeca. Meteu um golaço de fora da área contra o Madureira lá em Xerém, no campo do Tigres do Brasil, o estádio de Los Larios. Primeiro gol dele com o Vasco. Está aí o Felipe Luiz. Diego. Parece que pelo posicionamento, até como o Rogério explicou, o Diego fica na sua posição que tem atuado. E o Gerson é que vai jogar um pouquinho mais adiantado. Lançamento de Bruno Viana. Everton Ribeiro tenta colocar na frente contra Léo Matos. Hernando chega e toca para fora. Lateral é rubro negro com o Felipe Luiz. Arremesso cobrado para Diego. Torcedor do Flamengo ainda comemorando o título da Supercopa do Brasil, que veio com emoção, hein? Não foi moleza, não. Nos pênaltis, Palmeiras teve, entre aspas, dois match points para matar o jogo. Perdeu as duas cobranças. Diego Alves foi o grande nome do título. Daí Felipe Luiz. Corte feito pelo Vasco. Só que Everton Ribeiro já recuperou. Corte tinha sido feito pelo Andrei Everton. Bruno Henrique. Felipe Luiz cruzou. Hernando rebate. Marquinhos Gabriel. Gerson chegou beliscando, mordendo o árbitro. Pega a falta em cima do Marquinhos. Gabriel. Dudu. Oi. Só para justificar aqui, o Gabigol e o Gerson tiveram que tirar aquela manga da segunda pele porque a cor não é a predominante do uniforme. Tá certo. Informação do Flávio Vinic explicando. Nosso querido Luiz Franco, o Luffy, o coordenador, me disse que aquela proteção usada por ambos se chama Manguito. Será que é homenagem ao seu ex-companheiro, Tita? Flávio que teve um zagueiro. Manguito, campeão brasileiro em 1980. Passou inclusive um belo susto contra o Atlético Mineiro na final, mas isso é assunto para outro dia. Felipe Luiz. Everton Ribeiro. De novo o Felipe. Jogando no meio com o Diego. Galarça vem beliscando, vem mordendo para recuperar a bola. Capitão do Mengão abre na direita. Bola é para a Isla. Gabi corre pelo meio. Isla cruzou para o Henrique de cabeça. Cabeça para fora. Decolou o Camisa 27 e testou para fora. Na primeira chance clara do Flamengo no jogo, Tita. Boa jogada pela direita, essa jogada no meio campo que o Diego deixa o Isla livre pelo corredor da direita. Ele cruza e o ponto alto do Bruno Henrique, que é essa cabeçada. Ele saltou bem, cabeceou, só que ela foi para fora. Detalhe sobre o Bruno Viana que está lá atrás. Ele já fez duas inversões corretas. Te explica muito sobre essa escolha dele ali no lugar, por exemplo, que poderia ser do Léo Pereira. Jogador que veio do Sporting Braga, de Portugal. Única contratação do Flamengo para a atual temporada. Mas manter esse elenco, com tudo que foi conquistado em 19 e 20, talvez seja mais importante que qualquer reforço. Vem o Vasco. Arrancando com o Morato, ele abre na esquerda. Zeca chegou. Preparando o cruzamento. Isla em cima. Zeca bateu para o gol. Ela toca no Isla e sobe. Bruno Viana de cabeça toca pela linha de fundo. É escanteio, hein? Escanteio. O Bandeira inicialmente tinha dado tiro de meta. Depois se corrigiu. Boa chegada do Vasco. Pouco antes dos cinco do primeiro tempo. Bola bateu por último, nitidamente, no Bruno Viana. Uma jogada perigosa, porque o Bruno Viana não saltou, né? Deixou só o cano e o cano vivo. Raspou na bola e bateu na cabeça do Bruno Viana. Atenção, Brasil. É o Vasco que vem na bola parada. Zeca cobrou. Jogou no segundo palco. Testada para o gol do Vasco! Gol! É do Vasco! Léo Matos de cabeça para abrir o placar no Maraca. Na primeira chegada, no escanteio cobrado pelo Zeca. Léo Matos testou no canto direito do Diego Alves para fazer um a zero o Vasco. Léo Matos, ele que surgiu na base do Flamengo. Mostra que a lei do ex está em vigor aqui no Maraca. Primeiro gol de Léo Matos no campeonato carioca em quatro partidas. Um para o Vasco, zero para o Flamengo. Sai na frente o Cruz Maltino, Tita! Bela cabeçada do Léo Matos, né? Subiu definindo, né? Olhando, cabeceou firme, sem chance para o Diego. Agora, na marcação, se eu não me engano, estava o Felipe. E o Felipe Luiz deixou ele fugir, né? E aí ele cabeceou praticamente sozinho. Flamengo chegando pela direita, agora com o Gerson. Isla está pedindo. Gerson balançou na frente do Galarça. Cabeça erguida para procurar com quem jogar. A opção é com o Diego. Já, já mudanças na classificação. Vasco pegando o elevador, subindo para a quinta posição no Carioca. Isla. Esse é o William Arão. E o Voltaço está adorando, né? Vai ficando com a liderança isolada, com 20 pontos. Subiu agora, tirou de cabeça o Zeca. Arremesso manual é para a equipe do Flamengo, com Isla. Ele já cobrou, mandando bola para João Gomes. Diego está pedindo. Recebe o 10, distribui para Felipe Luiz. Ele tinha o Bruno Henrique, preferiu na esquerda para Everton Ribeiro. Morato chegou com todo o ímpeto e derrubou o Everton Ribeiro. É falta contra o Vasco. Morato que estreou pelo Cruz Maltino na vitória sobre o Tombense, fazendo hoje sua estreia no Campeonato Carioca. Veio do Red Bull Bragantino. Chegou este ano emprestado. Ele que é atacante, 28 anos de idade. Jogou a Série B com o Bragantino em 2019. E o último Brasileirão estava lá, com a camisa do Bragantino também. É o Flamengo para buscar o gol de empate. Felipe Luiz na cobrança. 1 a 0 Vasco, gol de Léo Matos. Felipe levantou, bola baixa, Zeca tira. Lateral é para o Flamengo. Everton Ribeiro está ali esperando. O arremesso é para Bruno Viana. Ele rola a bola para a Isla. Lá na direita, quem se desloca é o Gabigol. Bruno Viana. Felipe Luiz, Marcelo Cabo pede atenção ao Andrei. Nas costas dele, tem gente querendo se criar entre as linhas. Na marcação do Vasco. Felipe Luiz para William Arão. Arão bota a bola na ponta para a corrida do Bruno Henrique. Vai chegar? Chegou. Ele chega em todas. Cruzou para a área. Corte de cabeça foi do Andrei. Bola recuada para o Léo Matos. Sob pressão, ele se livra da bola. Cano tentou o domínio. Bigiado de pertinho. Pelo Bruno que vem para decidir a jogada. E o Diego faz a falta em cima do Germancano. André Cavalcanti já chamou atenção no começo da transmissão. Que o Cano já meteu o gol no Flu. A vítima favorita dele em clássicos. Já fez gol no Botafogo. Mas no Flamengo ainda não fez. Será que hoje é dia de Cano? Torcedor do Vasco. Daqui a pouco deve estar explodindo em verde lá no torcedômetro. Já já a gente mostra para você como estão os humores. Zeca para a cobrança. Tem três atrás. Um a zero o Vasco. Gol de Léo Matos. Zeca levanta para a área. Ela acabou passando pelo Leandro Castan. Vai sair. Lateral é rubro negro. Vamos ver a classificação atualizada. Voltasso líder 20 pontos. Flamengo estaciona ali na segunda posição com 19. Portuguesa 17. Fluminense 16. Olha o Vasco aí. De volta a briga com 13 pontos. Três pontos do G4 a duas rodadas do fim. Vem Felipe Luiz. O Flamengo toma um duro golpe logo no começo. O passe do Felipe foi na podre para o João Gomes. Que ainda assim conseguiu consertar. Cano estava em cima dele. Mas o João prevaleceu. Vem William Arão pela equipe do Flamengo. Isla corre pela direita. Arão segura. Chama Diego. João Gomes ao lado. Galarça dá combate. A bola chega Felipe Luiz. Rola na esquerda para Bruno Henrique. Tem o Everton Ribeiro se movimentando pelo meio. Ele prefere João Gomes. João tenta a virada. Bola vem estranha, mas o Isla coloca no peito. Bota no chão. Atrasa o jogo para William Arão. Bruno Viana está pertinho dele. Ele prefere Gerson. Galarça em cima dele. Gerson se livra. Dá um chega para lá no Paraguaio. João Gomes faz o corta-luz. Everton Ribeiro abriu. Bruno Henrique recebeu na área. Tentou a batida. Pelo alto. Chega e corta de cabeça Hernando pelo time do Vasco. E tem falta agora em cima do Bruno Henrique. Falta do Morato. E o Bruno já encara meio feio ali o camisa 10 do Vasco. Innecessária. Porque o Bruno está de costas. Não tem perigo nenhum. Ele está protegendo a bola. E o Morato quis furar o Bruno. Fez uma falta perigosa a favor do Flamengo. Atenção. Torcedor do Mengão. Lá vem Everton Ribeiro. Goleiro Lucão preparando a sua barreira. Só um homem ali que é o Morato. Everton para a cobrança. Gerson na área. Bruno Henrique. Felipe Luiz. William Arão. Gabigol. Toda a turma presente. Bruno Viana também se mexe. A bola no segundo pau. Na direção do Bruno. Veio muito alta. Andrei tirou de cabeça antes que o Gabigol chegasse. Lateral para o Flamengo com ele. Com o Gabi. Ele faz a cobrança. Manda lá atrás. Procurando o chileno Isla. Bruno Viana. Doze do primeiro tempo. Zero Flamengo. Um para o Vasco. Léo Matos de cabeça abriu o placar. Isla para Arão. Bruno Viana. Carrega a bola Felipe Luiz. Fez um partidaço contra o Palmeiras. Apesar do pênalti perdido. Felipe é jogador de partida grande. Diego. William Arão. Lá na direita o Isla. João Gomes se apresentou. Ele preferiu o Arão atrás. Diego. Na intermediária. Galarça em cima dele. Diego abre. Se atira na bola. O Zeca e joga para fora. Lateral já cobrado pelo Isla. O Flamengo tem pressa. Perde o jogo 1 a 0. Diego. Faz o toque para Everton Ribeiro. Tentou o desvio de primeiro. Hernando corta. Cabeçada agora. Do Bruno até o Felipe Luiz. Devolução não foi boa. Ele e o Diego. Ainda se conhecendo. Afinal de contas o time titular treina sempre com o Rodrigo Caio e o William Arão. Bruno está chegando. Bruno Henrique vem para cima do Léo Matos. Bem demais no bote o lateral. Que até agora é o personagem do jogo pelo seu gol. 1 a 0 Vasco. Galarça pelo alto. Diego dá de cabeça até o João Gomes. Ele atrasa para o William Arão. Bruno Viana. Diego Morato vem mordendo. Vem beliscando. Diego segura. Toca para Everton Ribeiro. A bola escapuliu do camisa 7. Gerson chegou dominando bonito. Faz o toque. João Gomes devolve. Gerson. Felipe Luiz. Prepara o cruzamento. Tirou de cabeça o Zeca. Felipe Luiz no rebote. Aparece Cano. Desarme do Felipe Luiz. Gerson. Everton Ribeiro na ponta. Devolveu pelo alto. Gerson levou no peito. Toma a dianteira. Protege o Léo Matos. Tiro de meta para o Vasco. 14 minutos de um ótimo primeiro tempo até aqui. Veja a posse de bola. Flamengo com 76%. Vasco com 24%. Dane-se. Quem ganha o Vasco, Tita? É, eu queria fazer duas observações, né? O Rogério Senna botou o Everton Ribeiro pela esquerda e botou o Gerson de costa no meio-campo. Quando o Gerson, ele vem de trás organizando o jogo, né? São duas modificações e o Isla também, por exemplo, pelo lado direito, sozinho, sem poder dialogar com ninguém. Falta a marcada Diego em cima do Marquinhos Gabriel. Dudu. Oi. Rogério Senna ficou em silêncio desde o início do jogo, depois do gol sofrido. Não deu uma palavra e só agora volta a orientar o time. Pinnick está de olho no comportamento do técnico campeão brasileiro de 2020, campeão da Supercopa do Brasil. Já garantindo seus dois primeiros títulos no comando do Flamengo. Ele que chegou para substituir o espanhol Domenech Torrent. Ex-auxiliar de Pepe Guardiola, que não emplacou no comando do Flamengo. Olha o Zeca aí, para cima de João Gomes. Faz alavanca o volante do Flamengo. Jogadores do Vasco pediam a falta. João Gomes se livrou da bola, aparece agora Hernando. O Zagueiro que foi campeão goiano com o Goiás, campeão gaúcho, tricampeão na verdade, com o Inter. Bicampeão baiano com o Bahia. É um dos reforços do Vasco para encarar a Série B. Está aí o Diego recebendo do Everton. O Cano em cima dele falta a marcada e o Cano ainda mandou lá de longe para fazer uma graça. O Bruno Arleu de Araújo vai dar uma dura nele. Dudu. Oi. O curioso é que o Vasco da Gama vinha sofrendo com a bola aérea defensiva, né? Tomou gols dessa maneira contra a Tombense, Bangu, Fluminense, Macaé, Madureira e Portuguesa. Hoje a bola aérea ofensiva vem resolvendo. 26º jogo do Léo Matos com a camisa do Vasco, segundo gol dele pelo time Cruz Maltino. Informou o André Cavalcante. Vem aí o Flamengo. Bruno Henrique caiu, pediu falta, o juiz não deu. Marquinhos Gabriel para conectar o contra-golpe. Bruno Viana se antecipa, joga na direita. A bola é para a Isla. Gerson. Vem o Coringa do Mengão. Toca para João Gomes. Demorou para chegar. Isla. Galarça em cima. Bem demais na marcação o Paraguaio. Já meteu dois gols no Campeonato Carioca. O menino Matias Galarça. Paraguaio de 19 anos, um volante canhoto. Fez um gol no Madureira, um gol no Macaé. E já caiu nas graças da torcida, especialmente pela pegada, né? Um cara que se entrega muito com a bola nos pés, né, Tita? Exatamente. É um jogador importante nesse esquema, né? Agora, interessante que, por exemplo, o Flamengo está sem os dois corredores. Nem o Felipe Luiz tem entendimento com o Everton pela esquerda e o Isla sozinho pela direita. Marcelo Cabo estudou muito esse time do Flamengo. Não tenha dúvida. Vai dificultando bastante. O Vasco ainda encontrou um gol bem cedo no jogo com o Léo Matos. Coloca a pressão em cima do campeão brasileiro, atual bicampeão brasileiro, bicampeão da Supercopa do Brasil. Conquista dramática no último domingo de manhã em Brasília. Gabigol tentava Everton. O corte foi do Léo Matos. Aparece e Gerson ganha do primeiro. Faz o corte no segundo. Gabi abriu. Gerson pedalou. Tentou o chute. A bola bateu no Hernando. Borato tentou evitar a saída. Não conseguiu. Arremesso manual. Errou o Bruno Negro. Felipe Luiz já cobrou. Bruno Viana. Esse é o João Gomes. Abre bola na direita para a Isla. O chileno deu aquela olhadinha para a área. Preferiu recomeçar com o João Gomes. Diego. Vasco só tinha o cano atrás da linha da bola. O time se prepara para sair em contra-golpe com o Morato. Joga na frente. Bola nas costas para Marquinhos Gabriel. Ele contra o William Marão. Marquinhos Gabriel. Canhota trabalhando. Olhando. Bate para fora. Tiro de meta para o Flamengo. Vasco mostrando que no contra-golpe pode assustar. Hein, Tita? É, exatamente. O Vasco conseguiu a vantagem. Está fechadinho. Todo mundo correndo. Todo mundo lutando. Sempre esperando justamente essa transição. Esse contra-ataque para trazer problema para o Flamengo. Alguém chamou? Isso. O Rogério Ceni pediu para inverter o posicionamento. O Gerson joga na esquerda. E o Everton Ribeiro e o para a direita. Flávio Vinic de olho na movimentação das pés de cabeça. Foi do Marquinhos Gabriel pelo Vasco. A corrida agora é do João Gomes, mas o Pec é veloz, hein? É o Pec, é o Pec, é o Pec. Fazendo um belo campeonato carioca até aqui. Com gols importantes. Atuações de muita entrega também. Quatro gols. Fez dois no Nova Iguaçu. Um em cima do Macaé e um também em cima do Bangu. João Gomes. Gerson. João Gomes mete na esquerda a bola para Felipe Luiz. O corredor já está fechado. João Gomes. O Flamengo tem que mexer a bola com mais velocidade. Diego tentou o chapéu. Falta nele. Falta do Marquinhos. Gabriel. E olha, aquela mania que a gente tem visto no campeonato carioca, dos bancos quererem apitar o jogo, continua hoje, né, Tita? É, os treinadores hoje acham que vão ganhar os jogos assim, né? Dando palpite ali fora do campo. Isso aí só vai estragar o trabalho do Arb, que vai chamar a atenção dos dois. Tanto do Senna, como do Marcelo Cabo. Andrezão, e a reação foi quente, né? Daqui a pouco vamos ouvir o André, que a falta já está na iminência de ser cobrada. O Diego está pronto para a cobrança. Gabigol está sozinho lá na grande área. Diego vem para a bola. Jogada ensaiada. A bola no segundo palco era para Bruno Viana. Tirou de cabeça. Batida no rebote. Ela toca no Gabi. Vai sobrar para Castanho. Tirou o zagueiro. Campeão da Libertadores com o Corinthians. Fala, André. Reação quente. O técnico Marcelo Cabo, desde o começo, bastante agitado, no momento que a gente vai ter a parada técnica. E a reação nesse último lance foi até por conta do que eu tinha citado, né? O Vasco sofrendo muito com a bola aérea defensiva. Então, era oportunidade do Flamengo alçar uma bola ali. Por isso, o banco reagiu imediatamente, tentando pressionar um pouquinho a arbitragem. Jogo parado. Uma noite de quinta-feira amena aqui no Rio de Janeiro. 24 graus. Está fresquinho. Hoje não tem que dormir de ventilador, de ar-condicionado. Mas o jogo está quente. Vamos ver o gol. Zeca na cobrança de escanteio. Léo Matos em cima do Bruno Viana, hein? Subiu mais que o zagueiro que substitui o Rodrigo Caio. E guardou. Um para o Vasco. Zero para o Flamengo. O Bruno. Hoje com um teste e tanto. Afinal de contas, tem Libertadores pela frente semana que vem. Jogo duro contra o Vélez Sarsfield. Vamos tentar ouvir o Rogério. Não, não deixa entrar nada ali. Felipe. Felipe. Baixa, baixa. Baixa. As duas linhas de quatro. E você e o Marquinho faz só o balanço. Só para poder não tirar o nosso volante para essa bola não entrar aqui. Está certo? Beleza? Isso quando a gente estiver no Vasco. Outra coisa. Quando a gente... Moratinho, só cuidado aqui. Você está me ajudando para caramba. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão prendendo o Felipe Luiz aqui. E estão trazendo o Everton aqui. Aí faz o Bruno. Aí o que você faz? Deixa o Felipe. Vem aqui. Porque se o Felipe vier aqui, o Marquinho balança. Está certo? Aí encaixa. Deu para ouvir com mais clareza o Marcelo Cabo. E é sempre muito legal nessa parada técnica a gente conseguir pegar esses detalhes de posicionamento. A maneira como cada treinador define a sua estratégia. E o Marcelo Cabo tem sempre uma leitura de jogo que vale a pena a gente ouvir, né, Tito? Ele enxerga o jogo de uma maneira muito detalhada, né? É uma boa característica dele enxergar o jogo. Você viu a mudança que ele fez aqui pelo corredor do Felipe Luiz? Com o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique? Só fazer o balanço, principalmente, do Marquinhos Gabriel. Agora, sabe o que me chama a atenção no Rogério Senna? A gente não poder fazer esse trabalho ali, discutir o que ele está conversando com os jogadores. Porque ele bota a comissão técnica dele ali, não deixando nós trabalharmos e ouvir o que ele está dizendo para os jogadores. Vem aí, Felipe Luiz. Vem o Mengão em busca do gol de empate. 1 a 0 para o Vasco. O time da virada nem precisou virar. Já saiu logo na frente. Isla. João Gomes se apresenta na frente. Toca para o Gabi. Bola rebatida pelo Hernando. 21, primeiro tempo. Vasco na frente. Léo Matos fez o gol. E vai dando a vitória ao time Cruz Maltino. Felipe Luiz lança na frente. Isla. Everton Ribeiro para a Isla. Zeca toma a dianteira. Protege a bola e deixa aquela saia. Tiro de meta para o Vasco. E o detalhe, Tita. Está em jogo hoje. A maior invencibilidade que o Flamengo já construiu nessa série. São 17 jogos sem perder do Vasco. Última derrota. Abril de 2016. O Vasco venceu em Manaus 2 a 0. Gol do Andrezinho e do Riascos. Naquela ocasião ele completava 9 jogos sem perder do Flamengo. Aí do jogo seguinte para frente. A coisa virou. Flamengo já com 17 jogos sem perder do Vasco. E hoje essa escrita está caindo, Tita. É. É uma escrita importante. 17 jogos sem perder nesse clássico. Agora o Dudu. Agora a gente já viu o Gerson aqui pela esquerda. Entendeu? Já tem outra modificação que o Rogério fez aí nessa parada. Jogo Obis se livrou bonito da marcação. Tentava o Gabi. A defesa do Vasco ligada. Já tirou. É escanteio. Vasco taticamente já com uma cara bem mais organizada do que terminou a temporada passada. Atenção Brasil. Vem Diego para a cobrança de escanteio. 1 a 0 o Vasco. Bruno Arleu para o jogo. Vai lá tentar serenar os ânimos na grande área. Treta ali do Gabi com o Castanho. Vamos embora. Vamos embora. Diego vai para a cobrança. Bola de curva. Subiu Felipe Luiz. Consegue tirar a defesa do Vasco. Rebote é do Everton Ribeiro. Ele aciona João Gomes. Bonito corte para cima do cano. João Gomes. Na direita a bola é para Diego. O capitão do Mengão rola para Arão. Na direita Everton Ribeiro. João Gomes aparece. Dá opção de passe. Ribeiro procura Diego. O 10 levanta para a área. O 10 levanta para a área. Corte de Léo Matos. E agora segura o Morato que vem contra a golpe do Vasco. O 10 adiantou demais. Bruno Viana ganha duas. Ela sobra para Andrei. Cano. Cabo está pedindo para o time se organizar. Léo Matos. Diego pega. Intercepta a bola. Dá para o Gerson. Ele deixa o Andrei falando sozinho. Tinha Bruno Henrique. Preferiu João Gomes. Dominou. Abriu na direita. Isla chegou. Levantou para Bruno Henrique. Tirou. Léo Matos deu o rebote. Gerson furou. A chuteira do Coringa foi parar na web. Morato recupera. Galarça joga na frente. Bola desviada pelo Felipe Luiz. E a falta em cima do Diego. Cartão amarelo. O primeiro do jogo para Matias Galarça. O Vasco obteve uma vantagem. Está bem fechadinho. Você vê que o Marcelo Cabo gritou aqui. 4-4-2. Todo mundo fechadinho. Justamente isso. Ele está esperando esse erro. Essa transição do Flamengo para sair no contra-ataque. William Arão com a bola. É lá e cá. O jogo é quente. 1-0. O Vasco. Gol do Léo Matos. Arão. Diego. Felipe Luiz. Aberto pela esquerda, Gerson. Tinha o Bruno Henrique mais adiante. Ele tenta Felipe Luiz. Bruno Viana. Bota a bola para Everton Ribeiro. Toque de primeira para Arão. Na direita agora aparece Isla. Gabi aparece. Volta o jogo até Arão. João Gomes. Andrei funga no cangote dele. João Gomes protege. O jogo segue. Felipe Luiz. Bola para Gerson. O Coringa olhou para a área. Rolou. Everton Ribeiro deixou passar, mas o Diego não estava ligado. Isla para Diego. Bola a bola para João Gomes. Diego. Lindo toque para Everton Ribeiro. Abertura para Gabigol. Caindo pela ponta direita. Tabelou bonito. Lá vem Gabi. Bateu para o gol. Ela corre sobre a linha de fundo e vai embora. lateral para o Vasco depois da boa chegada do Gabi. Veja só que linda a tabela com o Everton Ribeiro. Ele cresceu na área do Vasco, mas a finalização não foi legal. Ele que já fez três gols em clássicos contra o Vasco. E no Carioca até aqui, três jogos e três gols. Fez um em cima do Bangu e dois na goleada de 5 a 1 sobre o Madureira. Lateral já cobrado pelo Léo Matos. Ganhou no alto o Bruno Viana. Rebate agora o Hernando. Falta do Diego. Olha o número de finalizações para ter uma ideia do que está rolando até agora no jogo. Quer ver? Quanto o Marquinhos Gabriel está ali sentindo, são quatro finalizações rubro-negras. Três do Vasco. Lembrando que nessas finalizações, a gente conta também as bolas eventualmente bloqueadas. Todas as tentativas de chute a gol computadas aí nas finalizações. Dudu. Oi. Você falou da sequência do Flamengo, né? A maior de vencibilidade contra o Vasco, 17 jogos. Mas a maior sequência do clássico, do confronto, é do Vasco da Gama. Entre 1945 e 1951, o Vasco ficou 20 jogos sem perder para o Flamengo. 15 vitórias e 5 empates. Era o chamado expresso da vitória Vascaíno. Esse time era cruel. Esse time foi a base da seleção brasileira, vice-campeã do mundo em 1950. Timaço, né? Que tinha entre outros grandes nomes durante essa fase, né? Já de 46 a 51 mudou muito o time. Mas teve Barbosa no gol. Teve Ademir Menezes e outros grandes craques. Cruz Maltinos. Bola recuperada pelo Andrei. Ele coloca a velocidade e tenta jogar. Da Morato girou. Jogou na frente. Cano! Gol! É do Vasco! Cano! Pela primeira vez ele broca para cima do Flamengo. Cano! Cano! Hoje é dia de Cano no Maraca. Ele petecou e fuzilou, Diego Alves. Dois para o Vasco, zero para o Flamengo. Cano! Que baita finalização do argentino. O Vasco amplia no Maraca. Dois para o Vasco, zero para o Mengão. Tita! Bela jogada do Morato. Claro que o Cano, o Hermann Cano, marcou a jogada. Mas o Morato deixou ele trocando figurinhas. Ele em dois toques fez o gol. E fez uma comemoração bem legal, né? Ele fez um swing de golfe, né? Ele marcou o gol, fez o swing e abraçou todo mundo do time do Vasco da Gama. Será que é uma homenagem ao Tita? Porque o Tita é um exímio jogador de golfe, para quem não sabe. Mas ele também é. Ele é um ótimo jogador também de golfe. Isso chegou a jogar com o Conca, recentemente. Dois a zero para o Vasco. Hoje é dia de Cano. Desencantou para cima do Mengão. Primeiro gol dele em cima do Flamengo. Argentino que é xodó da galera do Vasco. Flamengo zero, Vasco dois no Maraca. Uma vitória para colocar o Vasco de vez na briga por um lugar no G4. Vasco pegando o elevador, pulando do oitavo para o quinto lugar. Três pontinhos atrás do Flamengo. Essa briga vai ser boa até o fim. Gerson para João Gomes. Ele sofre a falta agora do Andrei. João já cobrou. Está valendo. Diego. Everton Ribeiro. Toca aí na direita para a Isla. Gabigol aparece. Tenta a jogada na frente. Subiu a bandeira. Demorou o Isla. Ele que no caso achou que o passe demorou. Reclamou ali o chileno. Vai caindo uma escrita de quase cinco anos. O Vasco vai acabando com a longa sequência de 17 jogos sem ganhar do Flamengo. Claro, tem muito jogo pela frente. Mas eu estou curioso para ver o torcedor. O torcedor Cruz Maltino deve estar alucinado com esse primeiro tempo. Taticamente perfeito. O time do Marcelo Cabo cumprindo a risca. Plano do treinador. Torcedômetro. Trinta do primeiro tempo. Olha aí. Até os vinte e cinco. Torcedor do Flamengo cornetando Everton Ribeiro, que não entrou no jogo. No Vasco, claro, né? Cano. Está no topo das paradas. Galarça joga na frente. Peque na velocidade. Diego Alves aparece para jogar com os pés. O Diego Bruno Viana está ali. Toca a bola para fora. Lateral para o Vasco. Mas, Dudu, não é só o Everton Ribeiro, né? O Gerson está escondido. O Bruno Henrique está escondido. Eu acho que essas modificações que o Rogério quis inventar, agora nesse primeiro tempo, atrapalhou o time. O andamento do time. Faz o fácil. Faz o fácil. Vasco, 2 a 0. Léo Matos abriu o placar. Cano desencantou contra o Flamengo. Galarça. Bota a bola lá atrás. Até o Hernando. O jogo está parado. Tem atleta do Vasco caído aí, né, André? Isso, Dudu. É o Cano que sentiu alguma coisa ali. Deve receber o atendimento médico. O Cano chegou ao gol de número 26 com a camisa do Vasco. Em 56 jogos. Completando 56 jogos na noite de hoje. O Cano agora tem dois gols contra o Fluminense. Um gol contra o Botafogo. E fez o primeiro gol contra o Flamengo. Ele chega a disputar alguns torneios amadores de golfe. Em 2017, inclusive, participou de um torneio amador da PGA, que é a principal associação de golfistas mundo afora. E já conseguiu aquela proeza de fazer o hole-in-one, que chama quando o golfista consegue acertar o buraco logo na primeira atacada. Então, é bom também no golfe o Cano. A gente resgatou ali o lance. Assim que o Cano acabou sentindo. A Argentina que é terra de grandes golfistas, né, Tita? A nível sul-americano é o principal país. Mas a gente viu a jogada ali, né? Que o Diego deu um pisãozinho no tornozelo do Cano. E ele deu uma parada no jogo justamente por isso. Machucou o pé. E o Diego recebeu o cartão amarelo. Valeu, Vinic. Informando aí o cartão pra Diego. O Arão voltando. Olha o Bruno Viana sob pressão. Ele volta pra Diego Alves. Bola veio meio forte, hein? Diego toca na frente. Pra Isla. Falta em cima do chileno. Se o Diego levou cartão. Tem cartão agora pro time do Vasco também. Lá pro Morato. Eu tô curioso com uma coisa, Tita. Você que jogou futebol, talvez me ajude a compreender esse mistério. Você já ouviu? Quando um jogador leva um cartão amarelo. Aquela é o argumento do jogador. Mas foi a primeira. Tem algum lugar da lei que fala que se a porrada for a primeira que você der no jogo, você não pode levar cartão amarelo? Fica engraçado, né? Essa era a lei do Moisés. O Moisés, zagueiro, hoje falecido, né? Grande amigo. Ele tinha esse lema. Ele falava, Tita, a primeira pancada o juiz não te expulsa, entendeu? Então ele ia atrás de alguém e pegava. Essa era uma lei antiga no futebol, criada pelo Moisés, que a primeira falta ninguém era expulso. O Luffy, querido Luiz Franco, tá lembrando aqui que o Moisés dizia o seguinte, zagueiro que se preza não ganha o Belfort Duarte. O Belfort Duarte era um troféu que se dava no passado ao atleta que encerrava a carreira sem ser expulso. Moisés que foi zagueiro do Bangu, do Flamengo, do Fluminense, depois foi um treinador também e do Vasco também, né? E foi um treinador que alcançou até certo destaque no futebol brasileiro. Zero Flamengo, dois pro Vasco. Flamengo voltou ainda em clima de festa pela Supercopa do Brasil. O Vasco já chamou rapidinho pra realidade. Bola encobriu o Bruno Henrique. Gerson corre. Leomatos atinge o Gerson e vai levar amarelo também. Banco inteiro do Flamengo vai ali e o Marcelo Capo tá dentro de campo. Banco do Vasco vai todinho pressionar também. É um destempero, né? Que não ajuda em nada. A gente entende que clássico seja jogo quente. Mas enquanto continuar essa palhaçada dos bancos quererem apitar o jogo, o juiz que tem... Ó, ele mete uma porrada no Gerson, né? Você queria questionar esse cartão amarelo? Como, né? Não, não tem como. Ele esquece a bola e dá uma cotovelada na nuca do Gerson, né? Falta. E com razão, o árbitro, o Bruno, marcou bem e deu o cartão amarelo. O pessoal do Banco do Flamengo tá querendo cartão vermelho. E o pessoal do Vasco tá indignado com a reação ostensiva também do Banco do Flamengo. É uma reação a reação, praticamente. É, parece que o cara que tá de um lado, vendo um time pressionar, ele se sente na obrigação de pressionar também pra não entrar em desvantagem na situação. Exatamente isso, viu? E o Bruno vai lá, dá um cartão pra cada lado. Falou pro Marcelo Cabo, ó, abaixa o tom. Dê um cartão pra cada lado e vai cedir o jogo. Depois da falta em cima do Gerson. Aqui o amarelo foi pro Cabo mesmo. Tá esquentando, hein? Clima é quente. Clássico dos milhões. Zero Flamengo, dois pro Vasco com o Léo Matos e Cano. Arão. Pela direita chega Isla. Diego. Bruno Viana tava pedindo, Diego prefere Arão. Everton Ribeiro aparece entre as linhas. A bola é pro Gabi na ponta. Isla. Diego. Felipe Luiz. Toma o bote perde ali pro Morato. Marquinhos Gabriel. Morato entrou ligado, entrou com perfil de clássico. Ele vem pra cima. Tenta passar pelo Diego, cai o Morato. O árbitro não dá falta. Felipe Luiz sai jogando com o Gerson. O camisa oito do Mengão vem pra cima do Andrei. Tromba com o volante adversário. Escapa do carrinho. Do Gabriel Peck. João Gomes. vem o volante do Vasco, manda pelo alto. A bola é pra corrida do Isla na direita. Zeca acompanha. Isla cruza. Gabi vai pro chão. Pé de pênalti. O juiz não dá. A bola é de Arão. Diego. Bola virada pra Bruno Henrique. Tá caído ainda Gabi. Bruno Henrique escapa do primeiro. Carrega a bola. Bateu. Bruno. Pega a Lucão pelo time do Vasco. A bola ainda quicou antes de parar no jovem goleiro Cruz Maltino que pegou e pegou firme. Já já a gente vai rever o lance. Vamos rever esse suposto pênalti em cima do Gabigol. Será que foi? Agora a falta do Marquinhos Gabriel em cima do Felipe Luiz. Diego cobra rapidinho, bota a bola pra Arão. 37, primeiro tempo de jogo. 2 a 0 Vasco. Gabigol pra cima do Zeca. Vai passar o Isla. A bola é pro chileno. Isla chegou. Levantou. Bruno Henrique decolou. Tentou a cabeçada. A bola passou por ele. Teve falta de ataque do Bruno pra cima do Léo Matos. Os dois vão ali trocando palavras bonitas. Lembrando que o dia dos namorados é só no dia 12 de junho. Vamos ver aí. O lance do Gabigol. Isla contra Zeca. O toque pro Gabi. Por esse ângulo não é conclusivo, né? Não dá pra ver realmente se há penalidade. Nem toca nele, né? Lucão vai pra cobrança. Tiro de meta pro Vasco. 38 minutos. Ajeitou no peito o Isla. Everton Ribeiro. Galarça fecha o corredor. Ele volta pra Isla. Arão. João Gomes tá pertinho. Diego também. A opção é com Everton Ribeiro. Isla. João Gomes. Isla. Novamente pela direita. Everton pediu. Se infiltrou. Tá em cima dele o Castanho. Zeca ajeitou no peito. A bola não chegou a sair. Mas o Arco entende que o Isla carrega a bola com a mão. O Xileno leva as mãos à cabeça. Não se conforma o Isla que chegou ao Flamengo vindo do Fenerbahçe. Da Turquia pra substituir o Rafinha. Quando o Rafinha foi embora pro Olimpiakos da Grécia. O Flamengo já ganhou. O Brasileiro de 2020 e a Supercopa do Brasil deste ano. Bola é pra Gabi. Bruno Henrique pegou. Entotou o Castanho. Dá a bola pra Gabigol. Invade a área. Tocou pra Bruno Henrique. Arrastou. Girou. Levantou. Bola alta pra Gerson tentar a cabeçada. Gerson disputa com o Léo Matos. Último toque é do Coringa. O lateral é do Vasco. Tem alguma coisa errada. O Gerson, que é o cérebro do time. Que é o organizador do meio campo. Agora tá aqui como ponte esquerda. E o Flamengo não consegue se organizar. Sair bem com essa bola de trás. Andrei chega na dividida. A bola sobe. Galarça leva a cama de gato do Bruno Henrique. É falta. Dudu. Oi. Naquela confusão. Teve cartão amarelo aqui também. Direção ao banco do Flamengo. Se eu não tô enganado. Foi pro massagista. O Sebastião Freire. Eram muitas pessoas juntas ali no tumulto. Mas não foi pra nenhum jogador. Acredito que foi mesmo pro Sebastião Freire, o massagista do clube. Galarça ainda caído no gramado depois dessa cama de gato. Tá se levantando aí o Paraguai, o que veio do Olímpia. Ainda pra fazer parte do time sub-20 do Vasco. Vasco que iniciou o campeonato carioca usando o seu time sub-20. Comandado inclusive pelo Siston. E foi nesses jogos que o Galarça mostrou talento pra continuar sendo utilizado mesmo depois que o time principal, digamos assim. Bruno Henrique deixadinha pro Coringa. Lá vem Jetson. Largas passadas. Leva o tranco do Matos. Bem demais. Léo Matos ganhando mais uma pelo Vasco. Sem falta na jogada. Léo Matos. Marquinhos Gabriel. Ele escapa do Diego, faz o toque, recebe de volta do Morato. João Gomes. A bola do Everton Ribeiro. Enfia na frente pra Gabigol. Carrega Gabigol, bateu mal. Ela vai pra fora. Tiro de meta pro Vasco. Gabigol fica ali de cócoras se lamentando. Primeiro tempo até aqui apagado do centroavante do Flamengo, Tita. Não, não é só o Gabigol. É o Bruno Henrique que tá apagado. É o Everton Ribeiro que tá apagado. O Gerson tá apagado. Você vê. Ele fez uma jogada aqui pelo corredor da esquerda, como se fosse um ponte esquerda. O Léo Matos roubou a bola dele como se... Roubando bala de criança, né? Uma tremenda boa facilidade. Bem Flamengo com o Everton Ribeiro. Ele rasga pela direita, toca a bola pra Gabi. Isla chega no apoio. Gabi tentou mandar pra área. Andrei foi quem tirou. Ela sobra pra Gabriel Peck. Tem velocidade, habilidade. Leva o tranco do Gabi. Ainda Gabriel Peck. Tenta passar pelo Arão. Caiu e o árbitro diz pra seguir o jogo. Não foi nada. Gabigol pro Arão. Deixada pro Diego. Cano vai lá e faz a falta. Já bateu o Isla. Arão para Bruno Viana. Acabou superado no alto pelo Léo Matos no lance do primeiro gol do Vasco. Everton Ribeiro recebe do Diego. Carrega pela ponta direita. Isla passou. Everton recua. Diego. Boa pra do meio. Pra Felipe Andrei. Se vira a defesa do Vasco pra segurar o 2 a 0. Lateral cobrado pra Everton Ribeiro. Zeca tá em cima dele. Volta a jogada pra Diego. João Gomes pediu. Recebeu. Acionou Felipe Luiz. Aqui pela esquerda Gerson. Ele contra Léo Matos. Dois em cima dele. Felipe Luiz. João Gomes. Ele manda a bola pelo alto. Isla domina na grande área. Rola atrás. Everton Ribeiro. De novo Isla. Olhou pra área. Tentou devolver pra Everton Ribeiro. Pé que chegou e tirou. E agora Marquinhos Gabriel se manda pro contra-golpe. Bruno Henrique volta pra ajudar. Felipe Luiz pra cima do Morato. Abusado o Morato. Deixou dois pra trás. Rola a bola na esquerda pra subida do Zeca. Veio lateral do Vasco. Mandou pra área. Felipe Luiz subiu e tirou. Três já crescem. Vamos até 48. Informa Flávio Vinic. João Gomes vai enfileirando. O árbitro para o jogo. E acaba atrapalhando aí o Flamengo no lance que teria vantagem. Gabriel Pé que agora sentindo. Se senta no gramado. Sabe pra quê? Pra ouvir a análise do Tita. Primeiro tempo. Zero Flamengo. Dois pro Vasco, Tita. O Vasco jogando certinho. Agrupadinho. Todo fechado. Aquilo que o Marcelo Cabo pediu. Naquele intervalozinho ali de 20 minutos. E esperando justamente o contra-ataque. E tá tendo resultado porque tá vencendo o jogo. Isla com a bola. É Laiká. Vem cruzamento. É pra Bruno Henrique. Domina na grande área. Procura espaço. Bateu pro gol. Lucão. Faz a defesa. Mergulha bonito o goleiro do Vasco pra afastar a bola do Bruno Henrique. É escanteio pro Flamengo. Felipe Luiz tá ali pra batida. Vamos até 48 minutos de um primeiro tempo tenso. Bruno Viana cabeceia pro meio da área. Léo Matos rebate. A sobra é do João Gomes. Pé que vem no carrinho. Tirou do Felipe Luiz. Jogou pra fora. Lateral é rubro negro. Bola pra João Gomes. Diego. Arão. Vai passar o Isla. O chileno tem a bola. Volta pra Arão. Everton Ribeiro. Domina. Escapa. Segura. Aguarda a passagem do Isla. Vem cruzamento. É pra Gabi. Tirou. Por baixo o Leandro Castanho. E o Morato já tenta conectar o contra-golpe. Manda a bola na direção do Galarça. Arão foi melhor. Diego. Flamengo amassa. Aperta. Tenta diminuir. Everton Ribeiro levantou. Gabi subiu. Lucão rebate com a coxa. E quem tirou foi Hernando. A bola vai sobrar pra Gabriel Peck. Léo Matos por baixo. Aparece Diego. Domina. Peteca a bola até o João Gomes. Ou melhor, pro Bruno Viana. Te mandou uma jaca pro Isla, hein? Não foi passe de amigo. É lateral pro Vasco. Você está acompanhando o pay-per-view do Campeonato Carioca. Você que é torcedor rubro-negro, você que é torcedor cruzmaltino, que já assina o pay-per-view do Cariocão, pode se cadastrar no cariocaplay.com.br. Lá, você pode assistir os jogos de qualquer lugar, celular, tablet, notebook, você decide. Vai lá e se cadastre no cariocaplay.com.br. Vamos até 48 minutos, vem o Felipe Luiz. Bruno Henrique. Ele tenta escapar do Gabriel Peck. Vai pro 1-2 com o Diego. Devolução do Diego foi muito na frente. Melhor para Hernando. Zagueiro do Vasco se livra do perigo. Bruno Viana amortece, deixa a bola pra Felipe Luiz. Tem Arão ao lado, prefere Diego. Muito marcado pelo Marquinhos, Gabriel e pelo Câmara, ele volta o jogo até o Bruno Viana. Lembrando que até hoje quatro confrontos entre Marcelo Cabo e Rogério Senna e quatro empates. Por enquanto, Marcelo Cabo vai desequilibrando esse confronto direto. 2 a 0 pro Vasco. João Gomes. Ele sai do Galarça. Carrega a bola. Toca pra Diego. Na esquerda a bola é pra Bruno Henrique. Ele tenta ganhar na velocidade do Léo Matos. Caiu na área. Bola pela linha de fundo. É tiro de meta. Lembrando que no Campeonato Carioca a gente não tem o uso do VAR nesta primeira fase. Ainda não há definição sobre o que virá nas semifinais e finais quando apita Bruno Arleu de Araújo. Um primeiro tempo fenomenal do Vasco. 2 a 0 pra cima do Flamengo. O Flamengo jogando fechadinho encontrando o primeiro gol e ampliando a sua vantagem graças ao oportunismo de Germancano que fez o primeiro dele. Pra cima do Flamengo. Agora já tem gols em cima dos três grandes adversários do futebol carioca. E o Flamengo vai deixando escapar. 17 jogos de invencibilidade. Zero Flamengo. Dois pro Vasco. Vamos ao gramado pra gente ouvir Flávio Winnick no campo de jogo. Com o Diego. O Diego análise que você faz desse primeiro tempo. Qual foi a principal dificuldade que o Flamengo teve? Eu acredito que transformar as oportunidades aí em gol. Atento com os contra-ataques deles, né? Mas principalmente isso. O gol saindo eu acredito que vai mudar. Mas é claro que temos que acertar agora no intervalo pra que isso aconteça. Obrigado, Diego. Falou o Diego. Realmente o Lucão não chegou a sofrer. Não foi bombardeado no primeiro tempo. André Cavalcanti. Aqui com o Léo Matos. Autor de um dos dois gols do Vasco. Pra saber, Léo, se o primeiro tempo foi perfeito do Vasco da Gama. Ou pelo menos a estratégia foi a perfeita. A estratégia foi perfeita. A gente se propôs a fazer isso. O que o Marcelo pediu. Que a gente vem treinando durante a semana. Se torna redundante falar da qualidade da equipe do Flamengo. Então a gente tem que, às vezes, adotar esse tipo de estratégia. Logicamente que nós preferimos ter a bola. Fazer um jogo mais de posição, jogo posicional. Mas certas partidas não é permitido. Então o que a gente se propôs a fazer hoje foi isso. Defender bem. Em bloco baixo. Tentar sair em contra-ataque. Felizmente nós marcamos um gol ali de bola parada. Que já facilitou um pouco. Existe que a equipe do Flamengo se exponha um pouco mais. E vamos tentar segurar esse resultado no segundo tempo agora. Tentar fazer mais gols. E se possível, não tomar gols pra poder segurar o resultado. Obrigado, esse é o Léo Matos. Valeu! Valeu! Informado aí pelo Flávio Vinic no banco de reservas. Vasco tá voltando. André Cavalcante já informa. O Vasco é o mesmo do primeiro tempo. O primeiro tempo dos sonhos. O torcedor Cruz Maltino quer morar nesse primeiro tempo. Dois pro Vasco, zero pro Flamengo. Você está no pay-per-view do Cariocão 2021. Hashtag torcida Cariocão pra você interagir com a gente. Flávio Vinic com informações. Vocês já marcaram aí substituições? A gente pode repetir aqui. O Mateuzinho entrou no lugar do Isla. E o Vitinho entrou no lugar do João Gomes. Pra gente confirmar aí as duas alterações do Flamengo. Valeu! Esse é o Flávio Vinic acompanhando cada detalhe do Flamengo. André Cavalcante de olho. Os detalhes do Vasco e você em todo o Brasil. Vem com a gente no pay-per-view do Cariocão. Porque a bola tá rolando. É o segundo tempo do Clássico dos milhões. Vasco na frente. Dois a zero. E o Vasco quer mais. Vem Marquinhos Gabriel acelerando. O toque na esquerda pro Zeca. Marquinhos Gabriel. Gerson chega fechando. Bola na área pro Peck. Diego marcando. Zeca chegou batendo pro gol. Diego Alves pega. Em pouco mais de vinte segundos. O Vasco já apresenta o seu cartão de visitas. Ao Flamengo. Time solto. Com confiança. Abrindo dois a zero no primeiro tempo. Pra acabar com a longa escrita. Que vem de dois mil e dezesseis. Mateuzinho tentou a tabela. Everton Ribeiro errou o passe. Não é o momento legal do Everton Ribeiro. Já não tinha ido muito bem contra o Palmeiras. Hoje também tá devendo até aqui. Mas craque é assim. De uma hora pra outra a maré vira. Lateral cobrado pelo Zeca. Jogou lá na frente. A cabeçada foi do Mateuzinho. Apareceu o Andrei. Ele que era dúvida pro jogo. Tá aí. Firme e forte. No meio de campo do Vasco. Vitinho. Vitinho e Arão. Dois protagonistas do título carioca. Do Flamengo. Em cima do Vasco. Em dois mil e dezenove. Cada um fez um gol. Everton Ribeiro. Pra Gerson. Bateu pro gol. Rebate Lucão. De soco. A bola volta pra Mateuzinho. Ele atrasa. Diego. Pelo alto. A escolha errada. Tiro de meta pro Vasco. Dudu. Oi. Você falou do Lucão, né? Que tá atuando bem até pra garantir espaço. Quando o Wanderlei tiver condições de jogar. Tanto o Wanderlei quanto o Romulo. Foram apresentados. Anunciados oficialmente ao longo dessa semana. E não puderam vir pro jogo. Porque segundo o regulamento. Eles tem que ser inscritos no campeonato. Dois dias antes do início da rodada. E a rodada começou no último sábado. Por isso os dois não vieram pro jogo aqui no Maracanã. Romulo é o jogador pelo qual o torcedor do Vasco tem carinho, né? Remanescente daquele time campeão da Copa do Brasil de 2011. Remanescente não, né? Porque ele não ficou. Ele saiu. Um representante, digamos assim, do time campeão da Copa do Brasil de 2011. Depois saiu do Brasil. Voltou. E foi campeão carioca, inclusive, pelo Flamengo em 2017. No ano que o Flamengo acumulou alguns vice-campeonatos. Mas o Carioca venceu. Vitinho. Bola no meio pra Gabigol. Ajeitou. Tentou o drible. Girou. Se desequilibrou. Perdendo a bola pra Léo Matos. Ou melhor, pra Hernando. A antecipação foi do Bruno Viana. Andrei recupera. Chega antes do Diego. Toque pra Peck. Dá uma pedaladinha. Chamou agora o Zeca pela esquerda. Andrei. Tinha o Galarça passando. Andrei toca lá do lado direito com o Léo Matos. Galarça caiu. Quarto vai dar a falta do Diego. Já passamos de três minutos. A gente só fica na paquera aqui, escutando o microfone ambiente e o que o pessoal corneta. É brincadeira, não. Bola do Léo Matos mais à frente. Pra Marquinhos, Gabriel. Felipe Luiz toma a dianteira. Ele volta o jogo para o Bruno Viana. Diego Alves devolve. O Bruno joga simples. Felipe Luiz. Diego. Felipe. Amigos, há muito tempo. No Atlético de Madrid ganharam Liga Europa, ganharam o Campeonato Espanhol. E no Flamengo não foi diferente. Desde 2019, uma parceria de muitos títulos. Diego e Felipe Luiz. Felipe joga a bola na direção do Everton Ribeiro. Gabriel Peck desvia. Ela chega no Gabigol. Muito marcado. Peck está lá para dar uma força. Matheusinho atrasa o jogo. Dá a bola para Gerson. Diego. Gerson. Everton Ribeiro de costas para a marcação. Vira de frente agora. Pedalou. Zeca por baixo. Toca para esse canteio. O Flamengo entrou vivo no jogo. Mais esperto, mais rápido, mais agressivo. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer nesse segundo tempo. Matheusinho para a cobrança de canteio. Felipe Luiz. Bruno Henrique. Gabigol. Está todo mundo na área. Arão também. Matheusinho cobrou. Tentou pelo alto o Bruno. Melhor para a zaga do Vasco com o Hernando. Rebote de Everton Ribeiro. O toque é para Vitinho. Chuta bem de fora da área. Preparou. Levantou para Bruno Henrique. Tirou de cabeça o Zeca. Marquinhos Gabriel complementa. William Arão pega a sobra. Ele ganha. Carrega. Vai adiante. Fica pelo chão o zagueiro do Flamengo. A bola é para Galarça. Diego é driblado pelo Paraguaio. Felipe Luiz na cobertura. Vem buscar. Bola do Bruno Viana até o Diego. Diego que normalmente não fica os 90 minutos em campo. Normalmente ele sai para a entrada do Diego Gomes. Mas o Diego Gomes. O João Gomes. Perdão. Já saiu. Vitinho vem pedalando. Prepara a canhota. Bateu para o gol. Na trave. Uma paulada do Vitinho. Explodiu na trave. Quase o primeiro do Mengão. No Maraca de novo para você. A batida do Vitinho. Ela pega no pé da trave do Lucão. De chance, Tita. Grande oportunidade. Bela jogada do Vitinho. Já é a segunda jogada que ele faz pelo corredor da esquerda. Esse chute cruzado. Não tinha chance nenhuma para o Lucão. Uma boa oportunidade. Uma bela jogada do Vitinho. Tiro de meta para a equipe. Ou melhor, teve infração na jogada. O Lucão já cobrou. Felipe Luiz ganha no alto. Galarça bota no chão. Gerson tenta o desarme. Cano atrasa para Andrei. Ele ilude a marcação do Gerson. Cano. O argentino é bloqueado pelo Gerson na hora do passe com falta. Dudu. Oi. Deixa eu te confirmar rapidinho aqui. O Wagner Miranda, preparador de goleiros, foi quem recebeu o cartão amarelo no banco do Flamengo durante aquela confusão. Valeu, Vinic. Trazendo os detalhes de Flamengo. Detalhes do Vasco com André Cavalcante. O time do Pay Per View do Cariocão não deixa passar nada para você que está ligado com a gente. Marquinhos Gabriel cobrou. A jogada era ensaiada para o Morato. O Arthur disse que ainda não estava valendo. O 10 está soltinho lá pela direita, o Morato. Zeca na bola, Marquinhos Gabriel também. Levantamento para a área, o Arão foi o último a tocar na bola e escanteio. Sete do segundo tempo. Vai devagarinho para a cobrança, o time do Vasco, que não tem pressa. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Negócio falando que o Bandeirê está com o braço engessado. Bruno Arleu autoriza a cobrança. Flamengo nervoso, perdendo por 2 a 0. Marquinhos Gabriel cobrou. Chegou o Zeca, levantou o segundo pau. Bruno Viana tirou de cabeça. Escanteio para o Vasco. A partida é curta. Marquinhos Gabriel para a Zeca. Calcanhar para Marquinhos Gabriel. A posição é legal. Ele vai para a linha de fundo. Passa pelo Gerson que ficou sentindo. Tentou o drible e fica sem a bola, o Zeca. Everton Ribeiro dá para Bruno Henrique. Agora coloca do jeito que gosta na frente. Na velocidade. Ele leva a tombada do Morato. A falta está marcada. Morato que já levou o amarelo no primeiro tempo. Marcelo Cabo está quase dentro do gramado. Impressionante. Dudu, já trabalhei em outros jogos com o Marcelo Cabo na beira do gramado. Bem mais tranquilo. Claro que o clássico também tem influência nisso, né? É verdade. Vitinho. A enxerém contra o Madureiro. O homem ficou doido. Bola virada para Mateuzinho. Ajeita no peito com categoria. Gabriel Peck acompanha na marcação. Diego aparece no meio. Ele contra Galarça. Bruno Viana. Felipe Luiz. Diego aparece na armação. Vem levando bola. Toca para Gerson. Vai mandar o sapato de luz. E ela vai para fora. Tiro de meta para o Vasco no momento em que os chutes de longa distância passam a ser uma opção. Teve desvio. É escanteio para o Flamengo. Pegou ali no joelho esquerdo do Hernando. Quando ele saltou para tentar evitar. Matheusinho vai para a cobrança. Atenção Brasil. Vem o Flamengo. Matheusinho cobrou. Era para Felipe Luiz. Galarça tira. Vitinho no rebote. Mandou a bumba. Ela pega na zaga. Volta para Diego. Levantamento para Felipe Luiz. Escorou para o meio da área. Hernando rebate. Arão. Na hora do chute. Chegou Marquinhos. Gabriel tirando. Léo Matos complementou e jogou para frente. Cano com liberdade. Gerson recupera pelo Flamengo. Diego coloca no chão. Cano rouba a bola do camisa 10. Everton Ribeiro para Gerson. Vitinho está pedindo. A bola para Vitinho. A esquerda aparece Felipe Luiz. Prepara o cruzamento. Joga para a área. Everton Ribeiro de primeira. Lucão leva a melhor. Por baixo o goleiro do Vasco. Joga para escanteio. Parecia um X-Men ali. Um Wolverine para tirar essa bola. Escanteio para a equipe do Flamengo. E é Everton Ribeiro que vai para a cobrança. Que clássico é esse. E a Everton Ribeiro vem para a batida. Cobra curtinho para Mateuzinho. Ele rola para Gerson. Ele manda pelo alto. O Gabi tentou chegar. Lucão estava lá para pegar e acalmar as coisas. Você fez uma excelente observação. O Vasco está bem fechado. O Flamengo tem que aproveitar justamente esses chutes de meia distância. Tem mais números para você. Olha o impedimento marcado. Dessa vez era o Morato. 11 finalizações do Flamengo contra 5 do Vasco. E sobre o Lucão. 20 anos de idade. Foi campeão do torneio de Toulon. Em 2019. Também do Sul-Americano Sub-17. Com a seleção brasileira e campeão carioca de juniores no ano passado. Fez os primeiros jogos como profissional em 2020. E vai tendo aí essa grande chance. Até agora oito partidas. Nove com a de hoje. E onze gols sofridos no Cariocão. Gerson não chega para lá no Andrei. Manda a bola pelo alto até Felipe Luiz. Léo Matos está acompanhando. Felipe prepara o cruzamento. Mete curva na bola. Bruno Henrique subiu. E Lucão tirou antes. Gerson. É para Felipe Luiz. Vitinho aparece. Diego. Bota a bola na direita para Mateuzinho. Gabi aparece. Pede o passe. A bola é para ele. Gabi gol. Abre caminho para a canhota. Ela bate na marcação de Castanque. Faz ali o corte. Lateral para o Flamengo. Mateuzinho já cobrou. Diego. Fez o toque. Levou o tranco. Gerson. Felipe Luiz está ali pertinho. Gerson gira. Toca na frente. Everton Ribeiro. Bolão para Mateuzinho. Estava impedido. Estava à frente. O lateral direito do Flamengo que entrou no intervalo no lugar do Isla. Marcação do Rodrigo Figueiredo. Henrique Correia. Estava assim. Estava muito inclusive. Impedido o Mateuzinho. Agora Dudu. Eu só acho que o Vasco. Ele está. Ele está. Metendo o time. Todo dentro. Da própria área. O Vasco tem que sair um pouquinho mais. Marcar o meio campo. Na intermediária. Os quatro. Os quatro homens. Do. 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 O campo do Vasco da Gama. Saiu um pouquinho mais. Porque senão. Você está deixando o Flamengo criar as jogadas. Está só esperando a hora da morte. Bola para Morato. Ele toca na frente para Marquinhos Gabriel. Bruno Viana vai no pé de ferro para decidir o lance. Marquinhos Gabriel. Acaba sofrendo a falta na jogada. Dudu. Oi. E o que o cabo tem título por aqui. É mais ou menos o que o Tita comentou por aí. Vamos jogar. Vamos jogar. O time parou de jogar. Está reclamando com os jogadores. Depois quero ouvir o Tita sobre a zaga que o Vasco preparou para jogar a Série B. Hernando, 32 anos. Castan, 34. O Hernando que já ganhou uma Série B pelo Goiás lá em 2012. Castan, campeão da Série B em 2006 com o Atlético Mineiro. Já já eu quero que o Tita fale um pouco sobre esses dois cascudos que o Vasco preparou para segurarem a bronca durante a Série B. 38 rodadas para o Vasco voltar para a elite do futebol do Brasil. Antes vamos ver a cobrança. Zeca e Marquinhos Gabriel na bola. Zeca levantou. Bola cabeceada pelo Felipe Luiz. Quase gol contra. Para mim foi escanteio. O árbitro está dando ali a posição de impedimento. Bola em jogo pelo time do Flamengo com o Diego. Mateuzinho voltou. Diego. Capitão do Mengão tem pressa. O Flamengo perde 2 a 0. Everton Ribeiro para o Mateuzinho. A troca de passes é veloz. Everton Ribeiro no meio. Bruno Henrique dominou. Escapou do primeiro. Tentou o toque. A defesa rebate com o Castan. Mateuzinho de primeira joga por cima. Tiro de meta para o Vasco depois de mais uma chegada do Mengão. É boa jogada aqui pelo corredor da direita. O Mateuzinho entrou muito bem no jogo. Ele está fresco. Está apoiando o ataque. Está tentando justamente jogar nas costas do Zeca. Tem que ter alguém aqui para ajudar o Zeca. Porque o Zeca está sozinho. Ele está com Everton Ribeiro. E o Mateuzinho nas costas dele. Tito. E essa zaga do Vasco. Hernando e Castan. Te agrada? Você acha que vai fazer sucesso na Série B? Me agrada sim. São dois jogadores experientes. Líderes. Importantes. Conhecem a divisão. E eu acho que vai dar certo sim. Aí análise de Milton Queiroz da Paixão. O grande Tita. Cinco vezes campeão carioca. Quatro com o Flamengo. Uma com o Vasco da Gama. Everton Ribeiro. Vitinho. Aguarda a passagem do Mateuzinho. Chegou inteirão para o cruzamento. A bola bate no Zeca e sobe. Mateuzinho de cabeça. Atrás do jogo. Vitinho dá o tranco no Peck. É apenas lateral para o Flamengo. Peck impediu a cobrança. Toma ali uma dura. Da arbitragem lateral. Já está cobrado. Arão. Passamos de 15 do segundo tempo. 2 a 0 o Vasco. Léo Matos de cabeça. Cano fuzilando. Os dois gols do Vasco ainda na primeira etapa. Bruno Henrique. Diego. Gerson. A bola é para Felipe Luiz. Bem cruzamento. Bruno Henrique. Pegou o Lucão. Pega o Lucão. Bruno Henrique. A queima a roupa. Testou para o gol. E o Lucão parou mais uma. Está sentindo agora o Hernando. Depois de uma grande chance do Flamengo com o Bruno Henrique. Bela jogada pelo corredor da esquerda. Com Felipe Luiz. Ele cruzou. O Bruno Henrique antecipou. E agora eu vou te falar. Uma defesa impressionante do Lucão. Porque foi na pequena área. Foi em cima dele também. Mas mesmo assim ele estava bem colocado. Ele fez uma excelente defesa. Cara, eu não queria ser o Léo Matos agora não. Porque o Castanho ele deu uma dura ali. Terceira que estão cruzando dali. E tomou uma dura do Castanho. Nesse volume não é beleza não. É, mas você tem que ter os jogadores ajudando. O Léo Matos não pode estar sozinho pelo lado direito. Marcando o Vitinho e o Felipe Luiz. Assim como o André está aqui pela esquerda. Marcando o Mateuzinho e o Everton Ribeiro. Dudu. Oi. Aproveitar para atualizar o departamento médico do Vasco da Gama. O Hernando está se recuperando. Deve continuar no jogo. Três desfalques para o jogo de hoje. Dois que não tem status de titular. Um que poderia começar o jogo hoje entre os principais jogadores. O Vinícius sofreu uma flatura no nariz atacante. Uma pancada do Castanho. Deve retornar aí nas próximas semanas. O MT que é lateral esquerdo e meia. Está com edema ósseo na vértebra. E o Thales Magno, caso mais sério. Esse sim poderia até ser titular. Everton Ribeiro levantou. Tirou de cabeça a zaga. Já já André Cavalcante completa. Vamos ver só essa chegada com o Vitinho. Dá aquela olhadinha para a área. Pensa no cruzamento. Toca a bola para o Gabi. Aberto pela direita. Saindo muito da área. Diego. Mais uma bola para o Gabi. Vai passar cheio de fôlego o Mateuzinho. Gabi perdeu o tempo do passe. Vitinho. Mateuzinho. Bem cruzamento. Para a entrada da área. A bola fez a curva. Felipe Luiz deixou chegar até Everton Ribeiro. Hernando está pedindo para voltar. Everton Ribeiro. Gerson. Ele contra Léo Matos. Vem mais um cruzamento. Léo Matos dessa vez bloqueou. Fala André. Thales Magno passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Sem previsão de retorno. E agora quem desaba é o Léo Matos. Que curioso, né? Ele já é um jogador de 35 anos. Começou surgindo na base do Flamengo. Mas nunca tinha jogado o Carioca. Primeira vez que ele está jogando. Quer saber o que houve com ele? Vou mostrar para você. A disputa com o Gerson. Ele vai lá. E acaba sentindo. Não sei se o pé ficou travado ali. A pressão é grande do Flamengo. O pessoal do Vasco cai para justamente ganhar tempo. Dá uma refrescada. Porque a pressão é grande do Flamengo. Está dominando o jogo. Está jogando dentro do campo do Vasco. Já teve aí duas oportunidades muito boas para fazer o primeiro gol. Vamos com 18 do segundo tempo. 2x0 para o Vasco. É o PPV do Carioca levando para você mais um clássico dos milhões. Vasco vai derrubando uma escrita de quase 5 anos sem vencer o Flamengo. Arão faz o toque para Bruno Viana. Esse é o Felipe Luiz. Morato veio para cima. A bola chega no Vitinho. Ele parte para cima do Léo Matos. Marcando a distância. Gerson. Ajeitou. Rolou para o meio. Diego. Abre na direita. Mateuzinho. Prepara o cruzamento. Ele faz o toque para Diego. Boa tabela. Mateuzinho chega na linha de fundo. Cruzou. Gabi de cabeça. Bruno Henrique. Ajeitou no peito. Desabou. A bola é para Diego. Ele se atira. Fica no caminho. Hernando. Cano. O Vasco vai pegar o Flamengo de calças na mão. Gabriel Peck vem embora. Defesa tenta se recompor. Everton Ribeiro vem para o tranco. Gabriel Peck caiu na disputa. E ficou tranquilo. A bola para Diego Alves. Sorte do Flamengo, hein, Tita? Estava todo bagunçado. É, o Flamengo só tem que tomar cuidado. Claro que o Flamengo está perdendo de 2 a 0. Está jogando todas as suas fichas. Mas tem que tomar cuidado com os contra-ataques. Bem, Mengão. Vem Gerson. Bola cruzada e errada. Marquinhos. Gabriel interceptou. Só que Mateuzinho já recupera. Joga na frente. A bola é para Gabi. Faz o toque na direita para Everton Ribeiro. Está pedindo a devolução. Zeca no meio do caminho aparece. Está tranquila, tranquila. A bola para Leandro Castanho. Campeão da Libertadores pelo Corinthians em 2012. Passou seis anos na Itália. Bola recuada ali na fogueira. Diego Alves. Bruno Viana. Se hoje é um teste para o jogo contra o Vélez. Está aprovado ou vai para a recuperação, Tita? Não, pelo primeiro tempo está reprovado. Agora, pelo segundo tempo... Nem para a recuperação ele vai reprovar. Não, no primeiro tempo não. Da forma com que o Flamengo entrou, modificou todos os jogadores. Trocou de posição de todo mundo. Agora que ele voltou a acertar. Que ele botou o Gerson aqui no meio campo, na posição dele, organizando o jogo. O Vitinho pelo lado esquerdo. O Everton Ribeiro com o Mateuzinho aqui pela direita. Agora o time... Equilibrou o time. Aqui, para mim, para mim. Coratinho, vem cá. Fica aqui perto. Fica aqui perto. Aqui, olha. Gente, olha só. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha para mim aqui. Tá? É isso aqui. Trouxe o Matias aqui. Cuidado que você tem amarelo. Estou sempre equilibrado. Para dobrar aqui. Dobre aqui. E aqui, a gente tem que condensar esse sexteto. Aqui, olha. Para não ter circulação. Tá? Balançou. Entra aqui. Vamos jogar o tempo para jogar o máximo. Mas se eles saíram da pressão, baixam logo a outra vez. Sempre lembrando que o Flamengo não permitiu que a gente trabalhasse ali com os microfones de captação para poder levar para você que está em casa, né? Um pouco dessa atmosfera. ao contrário do Vasco, que permitiu a gente sofrer o Marcelo Cabo. Quando roubar, rouba jogando o Patrícia. Boa, Matrícia. Boa, Matrícia. Boa, Matrícia. Gel, dá uma coisa aí para cá. O Marcelo Cabo, quando ele fala de dobrar a marcação, é justamente pelos corredores. Da direita, porque o Zeca está sofrendo com dois jogadores aqui nas costas dele, que é o Everton Ribeiro e o Mateuzinho. E você vê que o Mateuzinho já penetrou ali umas três ou quatro vezes, né? E ele fala o quê? Matias, né? O Galarça, vem aqui para dobrar a marcação, para justamente não deixar dois contra o Zeca. Dois a um contra o Zeca. Novidade no Vasco. A André Cavalcante. Entrou o Bruno Gomes, perdão, camisa 23, e saiu o Gabriel Peck, 17. Peck foi embora. Cansado, correu para a Dede. Olha o Lucão chutando a bola em cima do Bruno Henrique. Ela vai para fora. A Bioto dando o escanteio. Sobre protestos dos jogadores do Vasco. Cobrança é rápida, Vitinho já bateu. Felipe Luiz. Morato chega para tomar a bola dele. E é tiro de meta para o time do Vasco. Mudança, então. Gabriel Peck, um jogador mais ofensivo, deixando o jogo para a entrada de um volante. O Bruno Gomes, 20 anos de idade. Fez 20 agora, no domingo de Páscoa. Cria da base do Vasco. Profissional desde 2019. Está jogando seu segundo campeonato carioca. Fez cinco partidas no Cariocão 2021. Ele coloca o Bruno Gomes justamente para oxigenar o meio campo, né? Para ter alguém para justamente contrarrestar essa quantidade de jogadores que o Flamengo tem no meio campo. Está aí o Arão, lidando com o kick da bola. Jogou para Mateuzinho. Everton Ribeiro. Gerson. Deixou o Zeca para trás. Acabou parando na marcação do novato Bruno Gomes, que entrou no jogo. Zeca recebeu de cano. Bola deixada para a Galáxia. Joga para frente, é o recado que vem da área técnica do Vasco. Bruno Gomes. É o segundo clássico que o Flamengo perde no Carioca, hein? Perdeu também no Fluminense. 1 a 0. Aquele lindo gol do Igor Julião. Bola roubada. Diego na frente. Para o Gabi. Rolou. Chegou batendo. Pegou mal na bola o Vitinho. Castan arruma as coisas pelo Vasco. Teve falta na jogada. Dudu. Oi. O Flamengo deve ganhar um reforço importante para a estreia da Libertadores. O Pedro se recuperou da lesão na coxa esquerda. Já passou para a transição física. Está sendo preparado para enfrentar a portuguesa no próximo sábado para pegar ritmo e viajar para a Argentina. E esse jogo você vai curtir com a gente. Sábado, 9 da noite, direto da Ilha do Governador. O replay marcou a jogada do Vitinho, né? Que ele tentou chegar na bola, mas atingiu o jogador do Vasco da gama. Falta a favor do Vasco. Bom, e a rivalidade na próxima rodada tem que ser deixada de lado, né? Porque para o Vasco é fundamental que o Flamengo bata a portuguesa. A portuguesa está aí com 17 pontos. O Vasco está indo para 13. E tropeços, tanto da portuguesa quanto do Fluminense, são mais do que bem-vindos, né, Tito, a essa altura? Não, essa vitória do Vasco hoje é ouro moído, né? Para o Vasco da gama, para as pretensões do Vasco da gama para esse quadrangular final. Vitinho do meio da rua vai meter um golaço! Jogou por cima! Ele viu o Lucão adiantado e quase fez uma pintura aqui no Maraca. Mandou por cima do gol, mas a bola tinha força, tinha direção. Olha, já pensou se ele guarda essa, hein? Boa visão do jogo, né? Viu que o goleiro estava adiantado, o Flamengo recuperou a bola aqui na meia-campo, no meio-campo, e ele tentou colocar direto. Boa tentativa. Felipe Luiz rebate de cabeça, Bruno Henrique tentou dominar, a bola fugiu. Castan deu para Léo Matos, que errou o passe. Lateral está marcado e é para o Flamengo, Felipe Luiz já cobrou. Bruno Viana! Ele faz o toque na esquerda. Vitinho! Bel Matos viu a bola passar por ele, Felipe Luiz. Bruno Henrique leva o tranco do Hernando. Vitinho! Sistema defensivo do Vasco mostrando firmeza até aqui. 24 do segundo tempo. E uma luta impressionante, né? Está todo mundo se ajudando e correndo. Clássico se joga com raça e é o que os jogadores do Vasco estão mostrando. Nessa partida, se entregando demais na proposta tática do Marcelo Cabo. Mordendo na marcação. Esse é o Diego. Carregando bola pela intermediária, tocou na esquerda para Felipe Luiz. Vem, cruzamento para a área. A bola chegou no Gabi, que não esperava. Galarça tirou, mandou para o alto. A cabeçada foi do Vitinho. Léo Matos tentou botar a bola no chão. Ele dá um tapa pelo alto. Até o Morato. Girou bonito para cima do Diego. Marquinhos, Gabriel, vem embora. A essa altura do jogo, normalmente, o Diego já é substituído pelo Rogério. Rogério, hoje, vai deixando o Diego mais tempo em campo. É porque ele geralmente... O Flamengo está usando, Tita, muito acima do normal, né? Ele geralmente substitui pelo João Gomes, né? Como ele já colocou o João Gomes e tirou, ele não tem por quem agora substituir o Diego. 28 cruzamentos do Flamengo contra 5 do Vasco. Gabi, gol pelo alto. Bruno Henrique testou. Fácil para o Lucão. O Rogério, nesse momento, conversa com o auxiliar dele, mais nenhuma movimentação em relação a chamar algum jogador que está aquecendo lá atrás do gol. Flamengo ainda tem no banco Hugo Moura, Pepe, Michael, Rodrigo Muniz. Opções de frente, né? Arão tirou com o joelho. Galarça pega a bola. Por baixo tirou Everton Ribeiro. Arão. Diego. Futebol é isso, né, Tita? Domingo você é o melhor do mundo. Na quinta, você já está apanhando da sua torcida. Hoje, o Flamengo deixando a desejar porque deixou o seu torcedor mal acostumado, acima de tudo, né? Não, o Flamengo não fez um bom primeiro tempo. Está pagando esse preço porque o Vasco se aproveitou, né, das modificações que foram feitas. E o Flamengo agora está tentando, está reagindo para buscar o primeiro gol, né? Está fazendo um primeiro tempo completamente diferente do que aconteceu no primeiro. Bruno Viana joga para Diego. Vamos chegar a 27 minutos. 2 a 0, Vasco. Bola do Diego para Bruno Henrique. Acompanhado pelo Léo Matos. Ele para a bola. Bola para Diego. Marquinhos Gabriel chegou para dar combate. Diego fazendo fila e tocando errado. Cano intercepta. Everton Ribeiro. Jogou para a subida do Mateuzinho. Zé Cantecipou a jogada. Ele leva aqui para o cantinho, se livra da bola. Não conseguiu dominar o cano. O lateral é rubro negro. Cobrança foi do Gerson. Everton Ribeiro. Diego. Felipe Luiz. Está aí o Bruno Henrique contra Léo Matos. Diego. Felipe Luiz. Toca a bola para Vitinho. Rolou para Diego. Flamengo se move. Gerson. Bruno Gomes está ali cercando. Rodrigo Muniz vem aí. Muniz vem aí. O artilheiro do Flamengo no campeonato. Cinco gols marcados. Diego. Gerson. Belo come. Ainda Gerson com a bola. Preparou a batida. Para fora. Que batida perigosa do Gerson, Tita. A gente vê o Gerson na posição dele agora. Organizando o jogo. Ele como cérebro do time. Ele limpou bem a jogada. Um bom chute de meia distância. Porque não dá para você entrar na área toda hora. O Flamengo tem que chutar de meia distância. Uma bela jogada do Gerson. Reposição feita pelo Lucão. Bola vai ficar com o William Arão. Bem conduzindo a bola o zagueiro do Flamengo. Volante de origem, né? Mas virou zagueiro com o Senne. Esse é o Bruno Henrique. Vitinho. Marcação dupla para cima dele. Felipe Luiz passou. A bola é para ele. Andrei chegou e tirou. Partida super correta do volante do Vasco até aqui. Vai sair o Everton Ribeiro. Vai ganhar descanso. Camisa 7 do Flamengo. Bruno Viana. Gerson. De novo o Bruno aparecendo na frente. Bruno Henrique. Bruno Viana. Deixa a bola para Diego que desarmou o seu companheiro. Gerson. Ele tenta a jogada na direita com o Mateuzinho. Gerson. Vai tentar de novo. Carregando. Rolando para Felipe Luiz. Vitinho. Mais um cruzamento. Chegou no Lucão. Pegou tranquilo. Já passamos de 30 cruzamentos do Flamengo no jogo, Tito. É, porque chega um momento que o Vasco está bem fechado. O Flamengo, em vez de chutar de meia distância, ele quer colocar na área e faz o cruzamento. A defesa do Vasco de frente é muito mais fácil para defender. Vai subir, então, a placa Everton Ribeiro vai embora. Rodrigo Muniz vem aí com a número 7, a mudança, Tita. É, ele vai colocar dois centroavantes, né, porque está cruzando essas bolas, inclusive, de frente. Esse cruzamento de frente para a área, para botar mais peso dentro da área, para ver se o Flamengo faz o primeiro gol. Muniz, que já tem cinco gols marcados no Campeonato Carioca. Tem estrela, entrou muito bem no começo do Campeonato, quando o Flamengo usava um time alternativo. Cinco gols em oito partidas, marcou o Muniz. Mateuzinho, Gabigol. Foram dois gols em cima do Macaé, dois em cima do Rezende e um no Clássico contra o Botafogo. Até agora, o único Clássico que o Flamengo venceu no Campeonato. Vitinho, preparou o cruzamento, bola desviada, Lucão tira de soco. Rebote do Diego, matou no peito, deu para Gerson. Deixa a bola chegar até Mateuzinho. Ele mete o cruzamento para a área, testou para tirar o perigo, Hernando. Falta. Falta na frente, em cima do Castan. E vou te falar um negócio. Torcedor do Flamengo, que falta faz o Arrascaeta nesse time, hein, Tita? Eu acho que ele vai ter que pedir mais aquela porcentagem, não vai ser só de 12%, não. Vai ser de uns 25% agora. Na próxima parada, a gente vai dar uma olhada no torcedômetro para você acompanhar como estão os humores. De Flamengo, vasco seus torcedores nas mídias sociais. Chegou o Bruno Gomes, o melhor, Zeca de cabeça. Diego, tenta o lançamento de primeira para o Gabi. Bola fugiu, mete uma letra até o Gerson. Galarça chega. 31, segundo tempo, 2 a 0, Vasco. Léo Matos e Cano marcaram. Gabi, mais um cruzamento. Ajeita Vitinho, puxou, tentou o chute. Ela bate no Hernando e vai para fora, escanteio. Ou não, deu toque de mão, né? Acho que ele deu toque de mão do Vitinho na jogada. Vamos ver o torcedômetro. 32. Olha aí, torcedor do Flamengo já tendendo um pouquinho mais para o amarelinho, para o verde e o do Vasco. Foram aqueles dois contra-ataques que o Vasco teve, né? Vasco estava pedindo, torcedor, estava querendo golear da tinta. Dudu, eu posso esclarecer um comentário que eu fiz no início do segundo tempo? Sempre, aqui você é autoridade. Quando eu falei sobre a situação da saída do Isla, vai. Marquinhos, Gabriel colocou na frente. Morato contra Felipe Luiz, lindo corte. Morato! Gol! É do Vasco! Morato faz o terceiro. Se era goleada ou placar clássico, como queira. Torcedores vascaínos. O Morato foi buscar. 3x0, 3x0, 3x0 para o Vasco. Morato! Um clássico para fazer com que o cara que vem do RB Bragantino caia nas graças da galera. Clássico jogado com raça. Com um drible sublime para cima do Felipe Luiz. E um baita gol de Morato para lembrar Edmundo na comemoração. Para fazer o torcedor do Vasco ficar com olhos marejados de saudade. 3 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Que vitória maiúscula do Vasco. O Flamengo ainda tenta com o Rodrigo Muniz. Olha, deixar um cara do tamanho do Felipe Luiz desnorteado como deixou o Morato. É para ficar na história do clássico, Tita. Não, a bola roubou aqui no meio campo. A bola roubou aqui no meio campo. O Flamengo estava desguarnecido. Estava no mano a mano. Meteu essa bola para o Morato. Ele muito inteligente. Deu uma entortada no Felipe Luiz. E fez 3x0. E você falou, hein? Goleada, hein? Eu falei que o torcedor queria. E o Vasco atendeu prontamente. 3x0. Tem gente que acha que 3x0 não é goleada. Enfim, a discussão é para outra hora. Porque o Diego foi para a batida. Ela carimbou no Andrei. Lembrando que quando o Edmundo fez aquela comemoração, foi um 4x1. Brasileirão de 97. O Vasco atropelou o Flamengo. Um dos muitos capítulos dessa linda história do clássico dos milhões. Está aí o Muniz. No pivô. Abriu. Vitinho. Dominou. Fez o corte e bateu. Vitinho para fora. Vai mexer. Alterações vindo aí no Vasco. Diga, André. Vai sair Morato, que acabou de fazer o gol do Vasco. Camisa 10 para a entrada do 2. Caio Tenório. Entrando no lateral direito, portanto, no lugar do meio atacante Morato. E vai sair também o Cano. 14 para a entrada do Léo Jabá. Camisa 7. Aí um atacante por outro, mas o Léo Jabá joga mais pelos lados. Cano é mais a referência. Se bem que Cabo pode alterar a alteração. Vamos aguardar um pouquinho. É, ele está chamando ali o Miranda, né, que é zagueiro? Isso. Deu para ouvir aqui que vai ser primeiro volante. Vamos ver agora quem sai para a entrada do Miranda também. Então vamos lá. Alterações mantidas aí. Cano saindo, Léo Jabá entrando. Caio Tenório também em campo no lugar do Morato. E eu lamento muito pelo Morato, Tita, porque imagina esse Maracanã lotado. A ovação que esse Camisa 10 receberia. A camisa que foi do Roberto Dinamite, aniversariante da semana. Um grande abraço para ele. 67 anos. É um pecado, né? Tudo aquilo que a gente está vivendo, deixando de viver por conta dessa pandemia. Arrepia até imaginar como estaria esse Maracanã agora. É verdade. Um jogaço desse, né? Três gols. Agora uma bela jogada dele, né? Ele penetrou, cortou o Felipe Luiz. O Felipe Luiz caiu no chão e ele fez um golaço. Um gol importantíssimo no momento que o Flamengo estava no jogo. Entrou o Miranda no lugar do Andrei, para jogar como volante o Miranda. Andrei que veio sem estar 100% e fez uma partidaça também, hein? Taticamente um jogo perfeito do Vasco até aqui. Vitinho. Ele bota o jogo até o William Arão. Vitinho. Recebe. Léo Matos em cima dele. Vitinho. Tentando abrir caminho nesse mundaréu de jogadores do Vasco. Ele rola. Passou pelo Gerson. Ninguém do Flamengo para aproveitar. Gabigol leva ali o tranco do Galarça. Bola para fora. Tiro de meta para o Vasco. A inteligência do Marcelo Cabo, ele coloca o Tenório lateral, né? Mais na frente, para ajudar justamente o Léo Matos, né? Com o Vitinho e o Felipe Luiz, né? Reforça o meio campo com o Miranda, porque ele já tinha colocado o Bruno, o Bruno Gomes, né? Refresca o meio campo para justamente sustentar o Júlio. Quem chamou? O Rogério Senni sente a falta hoje do Arrascaeta, ele já pediu à diretoria a contratação de um meia. Segundo o técnico, não há no elenco rubro-negro, jogador com as mesmas características do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. É igual o Arrasca, igual o Everton, não tem. E hoje o Everton, mal, né? O Everton não vem numa sequência boa. Tomara que o pai do Baby Guto se reencontre rapidamente para a alegria da torcida do Flamengo. Hoje só deu Vasco 3 a 0. Festa Cruz Maltina em cada lar que tem a Cruz de Malta no seu coração. Dudu, deixa eu esclarecer aquele comentário que eu não terminei, né? Eu fiz um comentário, quando saiu o Isla e o João Gomes, eu falei o seguinte, que o Isla não fala o português ainda e o João Gomes é gago. Por quê? Para reclamar da substituição. Porque são dois jogadores que não reclamariam. Se você, por exemplo, tirasse o Gabigol, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, certamente ia ter reclamação. Vamos ver o Gerson carregando. Chegou o Galassa, tomou, vem contra-ataque. É o Vasco do Marquinhos, Gabrião. Gerson fez a falta, o árbitro deu a vantagem. Galassa. Será que vem o quarto aí? Falta do Gerson. E essa derrota não vai ser nada boa para o Rogério Senna, hein? Porque Rogério, ele foi campeão brasileiro, mas não deixou de ser questionado por causa disso. Venceu a Supercopa do Brasil, passando aperto nos pênaltis e tomar de 3 a 0 do Vasco dentro do Maracanã. Com o time que ele tem na mão, olha. Vai em calor aí. E a coisa pode piorar. O Vasco está no campo de ataque. Confiança lá no alto. Confiança apontando para o céu, como dizia o ex-técnico do Luxemburgo. 3 a 0, ex-técnico do Vasco, né? O Luxemburgo segue a atividade. 3 a 0, Vasco. Não, eu acho que a situação do Rogério Senna, ele quis inventar no primeiro tempo, né? Eu acho que a crítica foi essa. Ele colocou o Everton Ribeiro na ponta esquerda. Ele colocou o Gabigol na ponta direita. Ele colocou o Isla sozinho pelo corredor. Ele botou o Bruno Henrique de centroavante. Depois ele botou o Gerson de ponta esquerda. Eu acho que ele mexeu muito no time, entendeu? E aí, com 2 a 0, não deu mais para o Flamengo se recuperar. Daqui a pouco tem uma imagem para mostrar para você que vai ser interessante. Como é que, fora de campo, as provocações, especialmente para cima do Gabigol, os dirigentes do Vasco ali fora de campo, estão botando pila e parece que o Gabigol pegou, hein? Daqui a pouco a gente vai te mostrar essa imagem. Antes vem o Vasco. Zeca! Gerson levou o amarelo no lance anterior. Zeca fez o toque na frente. Léo Jabá tenta entrar na área. O Ilhanão fez o toque. Esse é Bruno Viana. Diego deixou a bola fugir. Zeca recupera. Bruno Gomes. Zeca! 40 do segundo tempo. A essa altura o torcedor do Vasco, do lado direito aqui, estaria gritando o Alé, certamente, né, Tita? Botando pilha! Porque futebol sem pilha não é futebol. Olha aí. É uma vitória com V maiúsculo, né? É uma vitória com V maiúsculo. O Vasco fez uma boa partida, jogou o jogo que tinha que jogar, né? Olha a reação do Gabigol, Tita. Sendo provocado pelos dirigentes do Vasco. Ele fez ali um número 2. Alusão à segunda divisão. Pegou a pilha, o Gab. Sendo muito xingado pelos dirigentes do Vasco. Mas isso não é só exclusividade do Vasco, não. Os dirigentes do Flamengo também xingam. Botam pilha, corneta. Olha o Leujaban! Diego Alves chegou antes. Para aliviar, para evitar uma goleada. O tabu já era. A escrita acabou. Gabigol recebe. Para tentar diminuir. Gabigol pegou. Lucão conseguiu evitar. E Miranda tira. Festeja o torcedor vascaíno em todo o Brasil. A defesa do Lucão que vale como um gol. Para deixar esse placar de 3 a 0. Limpinho. Sem gols sofridos. E a falta em cima do Leujaban. O Flamengo está totalmente desorganizado. Está apavorado. Muita bagunça dentro do campo. O Vasco está certinho. Esperando mais uma chance para fazer o quarto gol. E uma bela oportunidade. Perdeu agora o Gabigol. E ele continua sendo provocado. Agora ele estava dando tchauzinho também para os diretores do Vasco. Que barato, cara. Pilha para lá, pilha para cá. O futebol é assim, né? Quem zoa tem que aguentar ser zoado. Não tem jeito. 3 a 0, 42. Léo Jabá, que você viu aí, tendo essa chance. 22 anos. Chegou esse ano ao Vasco. Emprestado pelo Paok da Grécia. Foi campeão paulista e brasileiro com o Corinthians. Campeão grego e da Copa da Grécia pelo Paok. Zeca e Marquinhos, Gabriel. Zeca chuta forte, hein? Zeca. A bola desvia na barreira e para no Diego Alves. Vai mexer. Mudanças à vista no Vasco Andrazão. Conta aí. Vai sair o Galarça, camisa 19, para a entrada do Carlinhos. Camisa 13. Um meio-campista por outro. Diego deixou a bola passar. O Flamengo perdidaço da Silva em campo. Caio Tenório tentou o chute. Ela vai pela linha de fundo. O Flamengo dividiu, né? Ficaram quatro jogadores aqui na frente. Seis atrás. E um espaço grande no meio do campo, que o Vasco domina praticamente esses minutos finais. Vai devagarinho ali o Léo Jabá, aguardando a saída do Galarça. Dá para dizer já que é um achado esse menino, Tita? Ou é cedo, hein? Já já a sua resposta. Antes vamos ver a jogada. Carlinhos 13 em campo. Pelo Vasco. Escanteio cobrado. Marquinhos, Gabriel, recebe do Léo Jabá. Primeira participação do Carlinhos. Muniz chegou mordendo. Carlinhos. Muniz em cima dele. Bola atrasada. Até o Hernando. Acho que se esse resultado tem alguma coisa que ele vai mudar no Flamengo, é colocar agilidade na resolução do problema do Arrascaeta. Se é que esse problema foi realmente a causa dele não estar em campo hoje, né? É a versão oficial, uma lesão, mas o Caê Mota, repórter que acompanha o dia a dia do Flamengo, trouxe em primeira mão a informação de que a ausência do Arrascaeta se deveria a uma insatisfação. Que ele até, depois o Eric Faria também falou a respeito, disse que se fosse um jogo decisivo, um jogo grande, ele estaria em campo. Mas, do jeito que as coisas estavam fora de campo, acabou ficando de fora. Informações do Caê e do Eric. Felipe Luiz, levantando para a área. Cabeçada foi do Zeca, 4 minutos de acréscimo no segundo tempo. Gabigol, a bola bateu na marcação do Carlinhos e parou nas mãos do Lucão. Que vitória do Vasco, Tita. 3 a 0, hein? É importantíssima, ouro moído essa vitória. Agora o Flamengo fica só com essa situação, facilita para os zagueiros do Vasco. Nesses cruzamentos, o Lucão sai bem do gol, o Vasco colocou o Miranda ali para reforçar. Vai ganhar todas as bolas de cabeça. Gabigol tentou ganhar na trombada do Zeca. Dudu, você falou da situação do Senna, situação do Cabo agora é a seguinte, 5 empates e 4 vitórias. Está invicto ainda no comando do Vasco. Vasco perdeu na temporada, mas sob o comando do Diogo Suston do Sub-20. Trabalho do Marcelo Cabo, independente do que aconteceu hoje, muito animador, hein? Mais ainda, depois de hoje, né? Mas, taticamente, você vê um Vasco bem mais organizado, uma proposta de jogo mais clara. Caio Tenório vem aí. Na dividida com o Felipe Luiz, a bola vai sobrar para Diego Alves. A Arto vai parar o jogo, vem um cartão aí. Para o Felipe Luiz. Não, para o Tenório. Para o Tenório. Ele perdeu a bola e deu um carrinho, ó. Quer ver, ó? Ele perdeu a bola, ó. Ó. Deu aquele coice, né? O Vitinho tentou pisar nele e ele revidou. Vamos chegar a 46. Confirmação do Amarelo para Caio Tenório. Um Flamengo irreconhecível. Mas você falava do Arrascaeta. Eu vejo mais a situação, sabe de quê? A intranquilidade que vai dar para o Flamengo jogar o primeiro jogo da Copa Libertadores na próxima quarta contra o Vélez Sarfield. Primeiro desafio na fase de grupos. O Flamengo campeão de 2019. Caiu para o Racing no mata-mata em 2020. Tierra América de novo, Megão. Pasco esse ano não está na Libertadores. Outro representante carioca é o Fluminense. Ano de reconstrução. Mas olha, se é um ano de reconstrução. Que lindo capítulo escreveu o Vasco hoje, hein? Um 3 a 0 para comemorar e muito em cima do Flamengo. Diego Cobra. A bola é para Felipe Luiz. Você falava do trabalho do Marcelo Cabo. A gente fez os jogos do Vasco. O Vasco melhorou muito com a chegada dele. Um time organizado. Um time sabendo o que iria fazer no campo. Em evolução. Ganhou bem do Tom Benz. E hoje está ganhando super bem do Flamengo. Cruzamento do Mateuzinho não foi legal. Bola direto para fora. Tiro de meta para o Lucão. Lucão também sai grande do jogo de hoje. Não que ele tenha tomado um bombardeio. Mas todas as vezes que foi exigido segurou a bronca, Tita. É, ele sai muito bem do gol. Fez defesas importantíssimas, né? No início do segundo tempo. Aquela cabeçada do Bruno Henrique na pequena área. Teve uma excelente atuação. Tradição de formar grandes goleiros. Tem o clube de regatas Vasco da Gama. Finalizações certas na tela, olha. As que foram no alvo. 7 do Flamengo. 5 do Vasco. Vitinho vem pedalando. Diego recebeu. Girou. Tocou para trás. Bruno Gomes tira. Caio Tenório. Diego girou. Tentou. Bateu. A bola voltou. Vitinho. Gol! É do Flamengo. Vitinho balança a rede. Uma paulada cruzada. Uma paulada cruzada. Vasco relaxou nesse final. Olha, Diego tentou a primeira. A defesa rebateu. Caio Tenório tirou mal. Diego tentou de novo. Bola ricocheteou. Voltou. Vitinho bateu cruzado para balançar a rede. E guardar aquele que foi o terceiro gol dele no campeonato carioca. Já tinha marcado contra a Resende, contra a Boa Vista. Um para o Flamengo. Três para o Vasco. Tita. Belo gol do Vitinho. Merecedor porque fez uma boa partida. Ele entrou bem. Aproveitou a oportunidade. E faz um golaço terminando assim. Vasco da Gama. Três. Flamengo. Um. Acabou no Maraca. Que vitória do Vasco. Três a um para cima do Flamengo. Para acabar com uma escrita que vinha de abril de 2016. Tinha sido a maior sequência invicta do Flamengo na história do Clássico dos Milhões. Desde abril de 2016. E claro, né? Tem que ter aquele chamego. O Felipe Luiz vai lá. Tentar dar parabéns para o Castan. O Castan está ali com o dedo erguido para o Felipe Luiz. Estou te dando parabéns. Ganhou o jogo. Parabéns. Está indignado ali o Leandro Castan. Provocações que fazem parte do jogo. Dudo, estou aqui com o Cano, um dos caras que fizeram gols pelo Vasco hoje. Para saber, Cano, você já tinha feito gol contra o Fluminense, contra o Botafogo. Faltava fazer contra o Flamengo. Isso te motivou hoje? Sim. A verdade é que sim. Poder fazer um gol neste Clássico para mim significa muito. Sobretudo por a vitória, por este triunfo que nos merecíamos. A verdade é que trabalhávamos muito bem durante a semana. Planificávamos muito bem o partido e pudimos fazer um grande partido para matar o jogo. E a sua comemoração, uma tacada de golfe, vai virar uma marca registrada? Pode ser. Essa comemoração vai para todos os meus amigos do Golfo Olímpico de Barra de Tijuca. Cada vez que posso, vou me liberar, despejar um pouco a cabeça e vai dedicado a eles o gol. Obrigado ao Cano. Dudu. Valeu. Vamos ouvir também o Vitinho ao lado do Flávio Vinic. Vitinho, como explicar essa derrota? Por que o Flamengo esteve tão abaixo hoje do que vinha mostrando nos últimos anos? Acho que hoje a gente teve controle do jogo e acabamos que tomamos dois gols em duas chegadas do adversário. É lógico que a gente veio para o jogo para poder fazer essa pressão e fazer os gols. Só que acabamos tomando dois gols e fomos buscar o jogo e acabamos sofrendo mais um. Mas eu acho que não é o que nós queríamos, mas de vez em quando acontece e a gente tem que tirar a lição dessa partida para que isso não repita mais e a gente volte a continuar uma sequência de vitórias. Obrigado, Vitinho. Morato. Que clássico para ficar marcado. Já caiu nas graças da torcida instantânea.